Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo de frases aqui. E hoje eu trouxe esse filósofo do século XX, austríaco, naturalizado britânico, que começou a entrar na filosofia pelas áreas das exatas. Eu já explico isso melhor pra você, mas é esse cara aqui com esse olhar enigmático, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein se torna um dos grandes nomes da filosofia do século XX, justamente porque ele trabalha com uma área até então pouco explorada na filosofia, que é a filosofia da linguagem. E ele escreve duas obras muito importantes pra isso. E de onde a gente vai tirar a frase de hoje é do Tractatus Logico-Filosophicus. E ele chega nessa obra a partir de seus estudos, primeiramente com engenharia, e depois ele se muda pra matemática. E nesse percurso ele conhece dois outros filósofos muito importantes que vão ajudá-lo no seu percurso filosófico, e também porque esses dois filósofos eram interessados na filosofia da ciência. O Frege e o Russell. Nessa obra, o filósofo pretende dar conta dos problemas, não só da realidade, mas como os próprios problemas filosóficos, usando a linguagem que ele acredita que é a linguagem da filosofia. A lógica. E a lógica que também, por sua vez, trabalha com linguagem. As duas coisas se conectam muito forte. Lógica e linguagem aqui andam de mãos dadas. E pra entender a frase, esses dois conceitos são muito importantes. Linguagem e lógica. A lógica é o caminho mais seguro pra filosofia encontrar as suas conclusões ou as suas próprias verdades. Por outro lado, como eu disse, a lógica tem que se valer da linguagem. E a própria linguagem tem que se valer da lógica pra ela fazer algum sentido dentro de um contexto e dentro dos seus próprios termos. Se chega ao conhecimento humano a partir da lógica, é a lógica que conduz a gente ao conhecimento, mas olhando pro conhecimento humano, não há nada ali que não esteja no campo da lógica. Se chega ao conhecimento humano por vias da lógica. O conhecimento humano só pode ser formulado de forma lógica. Lógica, mas quando se olha pro conhecimento humano, percebe-se também uma outra questão, que é, tudo que nós conhecemos é preciso ser expresso pela linguagem. Outro conceito importante é o de criticismo, que não é novidade na filosofia e nem é inovação nenhuma na filosofia do próprio Wittgenstein, mas que a gente pode lembrar lá do Kant, quando o próprio Kant vai dizer que a postura do criticismo é de voltar à própria razão e, através da filosofia, estabelecer os limites que essa razão pode ou não conhecer as coisas. O conhecimento humano tem seus limites. Sendo assim, alguns julgamentos ou juízos, eles podem ser suspensos, não só podem como devem ser suspensos, porque eles não podem ser abarcados nem pela lógica e nem pela linguagem. Dessa forma, fica muito mais fácil entender a frase. O que o filósofo quer dizer aqui é que existem coisas na realidade, na vida, no mundo, na nossa existência, que a nossa razão não é capaz de determinar nem de forma linguística e também, por sua vez, nem de forma lógica. Nenhuma forma lógico-linguística é capaz de determinar todas as realidades existentes no mundo. Algumas sim, algumas não. Como nós não somos capazes de determinar algumas dessas, é melhor que nem tentemos. É melhor ficarmos calados sobre essas coisas. Por que isso é importante? Porque se a gente, pelo menos, tentar, a gente pode cair em devaneio, em confusão, em linguagens fictícias, em teorias que não se comprovam, em mitologia. Portanto, escapar também da própria filosofia. Então é isso. Me conta você. Você acredita que a nossa linguagem tem algum limite? A gente deve estabelecer limites para ela? Será que não tem nenhum outro tipo de linguagem que possa dizer também sobre a realidade, sobre o mundo e sobre as coisas? Vamos conversar? Compartilha esse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!